Juntos todos nós vivemos mil histórias Juntos seguiremos todos até o fim E assim unidos não poderão nos separar nunca não Pois teremos para dar a força do coração Juntos todos nós vivemos muitas coisas Sempre estaremos juntos, sempre assim E então unidos não poderão nos separar nunca não Pois teremos para dar a força deste coração Mais fácil será se nós nos juntarmos Oh, e nada irá, jamais separamos Oh, e juntos ficamos como irmãos Oh, a hora é agora de dar-nos as mãos E então unidos não poderão nos separar nunca não Pois teremos para dar a força deste coração Mais fácil será se nós nos juntarmos Oh, e nada irá, jamais separarmos Oh, e nada irá, jamais separarmos Oh, e juntos ficamos como irmãos Oh, e a hora é agora de dar-nos as mãos Oh, e mais fácil será se nós nos juntarmos Oh, e agora é agora de dar-nos as mãos Oh, e mais fácil será se nós nos juntarmos Oh, e mais fácil será se nós nos juntarmos Oh, e nada irá jamais separar-nos Oh, se juntos ficarmos como irmãos Oh, a hora é agora de dar-nos as mãos Oh Oh